O comércio varejista registrou em novembro de 2014 resultados positivos em relação ao outubro, com volume de vendas de 1,4%. Foi o quarto mês consecutivo de crescimento. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Sete das dez atividades analisadas tiveram resultados positivos em relação ao outubro de 2014. Os destaques foram os segmentos de livros, jornais, revistas e papelarias, veículos e motos, imóveis e eletrodomésticos. De Brasília, Luana Karen.